Pessoas que com a reforma da Previdência, pela insegurança de perderem os seus direitos, fizeram o pedido até antecipando a sua aposentadoria. Mas como está havendo uma atualização do sistema dentro do INSS, está muito confuso e eles estão com problemas para começar a fazer a liberação desses benefícios. O que nós vamos tratar aqui dentro desse vídeo são todos os benefícios, inclusive as aposentadorias. Por exemplo, quem tem direito à revisão do seu benefício devido aos planos mudança de moeda que aconteceram há muitos anos atrás, houve uma perda muito grande. E hoje é possível você entrar com uma ação judicial reivindicando todas as perdas que ocorreram dentro desses planos mudança de moeda. Como mover uma ação judicial contra o INSS? O que fazer se o seu benefício ser negado pelo INSS? O que leva à negação de um benefício pelo INSS nem sempre tem razões claras e coerentes com a lei. Isto porque quando um trabalhador precisa recorrer com um pedido de benefício devido a algum problema de saúde, acidente, impossibilidade de exercer suas atividades para sustentar sua família, tem como segurado o direito de ser amparado pelo Instituto. Mas sabemos que nem sempre isto acontece e muitas vezes é preciso recorrer à justiça para garantir um direito que é seu. Vamos detalhar para você como é possível reverter qualquer negação de benefício pelo INSS. Entre os benefícios mais negados pelo INSS estão o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Esses benefícios, diferentemente dos pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, são submetidos às perícias médicas do INSS. E muitos segurados alegam ter prejuízo nessas perícias, alegando falta de atenção do perito, motivos injustificados para a negação do pedido e muitos outros que também não explicam a negação. Quando um benefício é negado, o INSS oferece a possibilidade de recurso administrativo. Esse recurso pode evitar que gere custas judiciais, como a contratação de advogados especializados em previdência. Quando se entra com esse recurso administrativo, o segurado deverá detalhar os motivos que discordam da decisão da negação do benefício, apresentar os motivos pelo qual acredita que o INSS deve fazer a concessão. E você tem 30 dias após a decisão pericial para entrar com esse recurso. Então veja bem, pessoal, você que está passando aí pela perícia no INSS, se o seu recurso foi negado, você pode recorrer, exigir uma nova perícia, você não precisa entrar com o recurso administrativo novamente. Nós vamos ver aqui no vídeo, você terá o recurso de uma nova perícia. Se houver novamente a negação, aí você pode entrar com o recurso administrativo, que nós vamos ver um pouquinho agora o que é aqui nesse vídeo. Para os casos de negação de auxílio-doença, o recurso administrativo não precisa ser pedido imediatamente. É possível fazer ao INSS um pedido de reconsideração, com o objetivo de conseguir uma nova perícia para avaliação. Foi o que eu acabei de falar. Isso no caso de auxílio-doença. Negou o seu auxílio-doença? Não entre direto pedindo recurso administrativo, porque você pode pedir uma reconsideração, e isso vai encaminhar você para uma nova perícia. Apesar que isso não garante nada. Atualmente, as agências do INSS só marcam esses recursos eletronicamente, ou se você ligar para o telefone 135 e marcar agendamento para o atendimento presencial. É importante ter ciência que esses recursos geralmente são negados pelo INSS, e o prazo de análise é muito demorado. A maioria, pessoal, desses recursos administrativos que são pedidos pelos segurados do INSS, 99% são negados. Aí a pessoa fica desesperada, e muitos não sabem que é possível reverter esse resultado na justiça. Muitas pessoas que estão falando de segurados que realmente estão com um problema gravíssimo, e o perito acaba negando o pedido de auxílio-doença, ou mesmo de aposentadoria por invalidez, e isso causa um prejuízo muito grande. Não só financeiro, mas também emocional. A pessoa acaba ficando doente. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira contando que quando ela fosse precisar um dia dos seus direitos, ela teria isso assegurado. E de repente se depara com uma coisa que não é nada disso. Quer dizer, existe um prejuízo muito grande. E para reverter estes prejuízos, é possível entrar com uma ação judicial pedindo a concessão do benefício. Essa é a melhor opção para o segurado que sente-se injustiçado pelo INSS. Requerer seu benefício. A Justiça Federal tem grande número de recuperação de benefícios para segurados que realmente necessitam, devido à incapacidade de trabalhar na sua função habitual, ou que tenha sofrido algum acidente, impossibilitando desempenhar qualquer outra função. As perícias judiciais são feitas geralmente por peritos especializados na área da lesão. Isso quer dizer, quando o juiz deparar com o processo, que ele olhar os laudos, tiver cirurgia, ele vai ver, por exemplo, uma lesão ortopédica. Ele vai indicar um perito judicial especialista em ortopedia. Se for um problema psiquiátrico, uma depressão, algo que afetou o raciocínio, ele vai determinar um psiquiatra, ele vai determinar um psicólogo. Isso é bem diferente do INSS. A maioria dos peritos, todos eles são médicos, mas são clínicos gerais e muitas vezes não são especializados naquela área, naquele segmento. Então, às vezes uma lesão que um especialista, ele sabe realmente quais são os prejuízos que aquela lesão tem, muitas vezes para o perito do INSS, que é lá o clínico geral, não é uma coisa tão grave. Por isso que acontecem esses conflitos entre a perícia do INSS com a perícia judicial. Está aqui, os juízes determinam esse procedimento exatamente para se ter uma visão clara da situação que o segurado encontra-se. Para entrar com a ação judicial contra o INSS, deve-se levar todos os documentos, laudos, atestados médicos, decisão da perícia junto ao INSS, enfim, toda a documentação que você possuir desde a entrada do pedido do benefício. Por isso que é muito importante guardar tudo, inclusive o indeferimento, a negação do benefício, que você pode ter três, quatro negações de benefício. Então, você guarde toda essa documentação, porque é muito importante que isso chegue na mão do juiz, para ele ter noção do que está acontecendo na sua vida. Existem também as garantias do recebimento de todo o período atrasado, que não foi recebido com a negação do INSS. Aí a pessoa, eu parei de receber meu benefício porque o perito negou. E passa tempo. Como é que eu faço agora? Bem, essa falta de pagamento, independente do tempo que seja, se você entrar com uma ação judicial, e ela for favorável, determinada pelo juiz, você vai receber todos esses atrasados. Quanto tempo o juiz demora para dar a sentença contra o INSS? Demora, em média, 24 meses, olha lá, dois anos, para finalizar o processo. Mas há casos que a demora, mais que isso, ou em outros casos em processo, acaba finalizando até antes. Em quanto tempo o juiz me dará o ganho de causa? Depende de cada caso. Mas, em média, dois anos, mais ou menos, o processo é finalizado. Podendo a sentença sair também em até 12 meses, se for uma coisa rápida, se der sorte, se o seu processo encaixar ali na frente dos outros. Quanto tempo demora para sair o resultado da perícia judicial? O juiz é quem fixa o prazo para o perito juntar o laudo. Normalmente, o prazo é de 30 a 45 dias. Mas, às vezes, os peritos não respeitam o prazo e chegam a juntar 50, 60 dias após. Os prazos variam dependendo da organização e do zelo da vara federal e do perito nomeado. Pessoal, eu espero que essa informação aqui tenha ajudado, que tenha clareado, que possa trazer para as pessoas uma maneira de recorrer às injustiças que acontecem demais, principalmente dentro do INSS. E eu peço mais uma vez que você se inscreva aqui no canal, que ative o sininho para nos ajudar e nos incentivar a estar sempre aqui, mantendo contato com você, trazendo informações relevantes. Para você que é a primeira vez que está aqui no canal, seja bem-vindo. E você, meu amigo, minha amiga, que já fazem parte do canal, eu também deixo aqui um forte abraço. Até os próximos vídeos.